MÚSICA 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 Essa parte é uma grande vantagem da companhia brasileira. Aqui é o jogo, é difícil. Estar com essas linhas é impossível. A próxima luta, a Ekaterina Pankova. O jogo está perto da segunda zona. Tem saque balanceado. Claudinha faz o levantamento. Bola de segurança para a entrada de rede. Bola entrou com o bloqueio. Ponto Rio de Janeiro. Veja mais uma vez. Ela vai lá em cima. Bloqueio preciso, perfeito. Carol. Defesa do Rio. Taíssa. Da Anilis para Taíssa. Marcada pelo bloqueio. Uma. Primeira e a segunda. Uma que passou. Essa não deu para passar a segunda. Foi muito bem marcada pela Carol. E por ali pela Bonita. Sacando o levantador do Brasil. Complicou o Marte. Levantou. Bloqueio. Goal. No bloqueio de Carol. 3 a 0 para cima da República Dominicana. Que grande. Goal. 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 O que é? O que é? O problema com a colinha e o Taras Ptê, que, no passado, foram jogadores no golfeiros em torno, o jogador. O que é? 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 O Rio de Janeiro faz 1 a 0 com esse ponto de bloqueio aí da Carol. Daqui a pouco a gente volta e pode rever o Canal Camão. Vindo pro lado direito e vem o saque, é um veneno. Vamos ver a de queima. Preparando pra placa. Olha o triplo! Olha o triplo! Tudo que for! É bom que não acontece a combinada ali. Ótimo! O Zé já interviu o que aconteceu. É um pouco de triplo, a Carol invadindo. É uma comunicação. Carol está chegando no meio. O Zé. Então tem razão ali. E aí confirmado o 4 ponto para o Exacibasi. 4 a 2 para a equipe Turca. Taís aqui levanta. Pós-Covid. Pegaram a... O Exacibasi tem 11 pontos de bloqueio na partida. Volta pro sete. Volta pra esse comecinho aí de terceiro sete. Tchau! 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 Tchau!